Falta um detalhezinho aí, que é, e aí eu vou jogar aqui a pergunta do J. Oliveira, porque eu queria muito saber a sua opinião. Você acha que tem possibilidade de uma recessão atualmente? Ou seja, ou um kiricoró com um surucucu de argola no índice S&P, que é o cara que eu digo que manda no mundo? Na verdade, não é ele, né? Ele manda no mundo, mas quem manda nele é os bonds, o bonde de 10 anos nos Estados Unidos. Mas eu acho que ele cai 50%. O que você acha disso? E que é lógico que se cair 50%, que é a correção daquele primeiro nível que o Bonatti lá, ele vai causar uma recessão. Isso aí, né? Porque o Fed não tem as ferramentas que ele tinha antigamente, tá, 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 tá. O que você acha? Você acha que nós vamos, isso vai acontecer, ou você acha que nós vamos continuar aí para a alegria dos buy and holds, vamos continuar subindo aí mais um tempo? É, eu vou responder em duas partes, né? Primeira parte, a maneira como eu analiso o mercado não é assim, eu não vou olhar para um gráfico, eu coloco no backtest, te faço uma otimização, verifico os resultados, e as operações geralmente duram 4 horas, 10 horas, 30 horas, não duram meses, duas horas. Você é um day trader, então, cara? Oi? Desculpa, você é um day trader, então? Não, não sou. Eu faço duas operações por mês, três operações por mês, eu não fico operando... Mas as operações, você falou, demoram 4 horas, 8 horas, é isso? Sim, é quando surge uma oportunidade, ele fica lá esperando, ele fica monitorando. Surgiu uma oportunidade, ele deu uma disparada em uma direção, ele entra. Se aquilo vai durar 48 horas, 80 horas, 100 horas, se vai durar duas horas, ele vai até, a hora que perdeu a força no movimento, se perder a força em duas horas, ele vai fechar em duas horas. Se perder a força em três dias, ele vai fechar em três dias. Mas dificilmente você chega a três meses sem que ele tenha uma reversão razoável. Ele não vai seguir direto em uma direção, ele vai seguindo fazendo alguns pivôs e tal. Antes de fazer o primeiro pivô, ele já vai fechar. Ou ele pode ser estopado, claro. Se for na direção ao contrário, se eu apostei que vai subir. Se for ao contrário, ele vai estopar. Então eu vou apostar na direção quando ele dê um sinal com mais de 60% de probabilidade de que vai naquela direção até alcançar um certo ponto. Quando ele chega naquele ponto, ele puxa o treino stop e vai acompanhando com o treino stop. Até o ponto em que ele reverte e vai batendo o treino stop. Basicamente, é essa a ideia. Então, quer dizer, o que eu vou dar agora é um palpite. Não é o que eu faço. O que eu faço para análise é totalmente diferente. Vou dar a minha opinião, mas que não reflete o que eu faria se eu fosse analisar profundamente o mercado. Eu acho que a situação é muito nebulosa em muitos aspectos. Você está falando especificamente da Bitcoin? Ou você está falando em que sentido? Não, não, eu estou falando especificamente das bolsas internacionais. Da Carta, da Carta, da Carta, da Carta, da Carta, da Carta. Não é desculpa, é desculpa. Eu acho que a bolsa da China tem melhores perspectivas do que de outros países. Eu acho que a tendência, não só pelo fato da China ter um crescimento consistente, mas pela política que ela tem adotado desde os anos 70, de investir muito em educação especial, desde os anos 70 ela começou, a China, a Índia e a Tailândia, em 1975, 77, começaram a investir pesadamente em educação especial. Essas crianças que eles investiram vão se tornar os profissionais uns 15 anos, 20 anos depois. E aí começou a melhorar a tecnologia, a ciência e a educação na China. Consequentemente, teve impacto na economia e no desenvolvimento industrial e em todos os outros aspectos. Nos anos 90, a China já estava produzindo, competindo com outros países. A Tailândia saiu desse processo porque ela interrompeu o investimento. Continuaram a China e a Índia. A partir dos anos 90, a China já começou a competir, mas eram produtos ruins, mas baratos. Então, já tinha um começo de competição internacional. Nos anos 2000, 2010, a China começou a alcançar um padrão de qualidade semelhante ao dos Estados Unidos, Europa e Japão e com preços muito competitivos. Agora, por exemplo, eu tenho um micrômetro que eu comprei da Minipa, da Minipa não, é da Mitotoyo. O da Mitotoyo, eu paguei 10 vezes mais do que o micrômetro chinês e são iguais em qualidade. É 10 vezes do preço e é o mesmo padrão de qualidade. As medidas, a curaça é igual, a repetitividade é igual. Todos os parâmetros que eu comparei, eles são iguais e um custa 10 vezes mais que o outro. Quer dizer, a China disparou em termos de qualidade, alcançou a excelência na qualidade, com preços muito mais competitivos. Só que aí tem vários pontos que têm que ser considerados. Não foi só o investimento. Teve também, em grande parte, o investimento em crianças talentosas desde os anos 70, mas teve também a mão de obra escrava que eles fazem lá, uma exploração muito grande. Então, isso acho que não se sustenta a longo prazo. Outra questão é a maneira como eles prestam o meio ambiente. Eles consomem recursos naturais de forma desenfreada. Não tem leis ambientais como tem no Brasil, porque elas são ruins em alguns aspectos, mas elas são necessárias em outros aspectos. Eu acho que no Brasil tem um excesso de leis ambientais e na China tem falta de leis ambientais. O Brasil poderia ser mais flexível em relação às leis ambientais e a China poderia ser muito mais rigorosa para evitar... Porque quando eles esgotarem os recursos naturais, vai ser um desastre. Não só na China, mas em escala mundial. O Brasil, ele preserva o meio ambiente, mas ele ferra os empresários. Então, teria que haver um equilíbrio nesse processo. Por exemplo, tem um rapaz que tinha uma fazenda, tinha um filete de água que passava de frente à casa dele, e um corregozinho, assim, de uma sarjeta bem pequena. Ele desviou, colocou atrás da casa, foi multado 15 mil reais pela Secretaria do Meio Ambiente, porque ele desviou sem pedir permissão. Dentro da casa dele, o corregozinho passava dentro, falaram que afetou o ecossistema, que ele prejudicou. Ele desviou passando à frente da casa por trás, ele não afetou nada ali. Quer dizer, tem um rigor excessivo em questões de meio ambiente no Brasil, e na China tem falta disso. O que, em alguns aspectos, pode ser positivo até um certo ponto, porque eles cresceram e agora alcançaram o top mundial, agora eles tinham que reposicionar essa questão ambiental para eles não estourarem em excesso e prejudicarem o país, porque eles não vão se mantendo. A Ilha da Páscoa, por exemplo, a Ilha da Páscoa quebrou porque eles consumiram os recursos ambientais até o ponto de esgotar. Então, a Ilha da Páscoa é pequena, então eles foram migrando e saíram de lá. Agora, a Terra vai migrar para onde? Para Marte? Vai esperar o Lombusque conquistar Marte? Vai mudar para Marte? Então, é bem mais complicado. Se tivesse com o planeta, tem que ter uma preocupação ambiental, mas tem que ser equilibrada com a produção industrial. E nós temos países diferentes com visões diferentes sobre isso. Esse negócio do crédito de carbono, por exemplo, é uma ideia interessante. Teve um amigo Pilton que veio aqui alguns dias com algumas propostas de questões. Ele trabalha com crédito de carbono e outras questões. Tem muitas fazendas, ele mexe com o negócio de carbono. E ele estava comentando sobre a questão dos créditos de carbono. Eu acho que é interessante em muitos aspectos esse negócio de crédito de carbono, mas ele serve também como um instrumento de opressão e que atrasa o desenvolvimento dos países como o Brasil e mantém os que estão no topo e continuam no topo. Os que não estão, dificulta que eles consigam crescer, porque as leis ambientais acabam... Quer dizer, você paga uma mixaria pelos créditos de carbono e, como consequência, você não pode produzir em tecnologias de ponto. Estima perfeita. O Brasil, por exemplo, ele comprava urânio da Alemanha, a Alemanha comprava urânio bruto do Brasil a preço de banana, enriquecia esse urânio e vendia de volta para o Brasil 100 vezes mais caro. O custo que eles tinham com enriquecimento era tipo 100%, 200%, e eles vendiam com 10 mil por cento de lucro. Então, quer dizer, tem uma exploração muito grande. Os países que estão industrializados levam uma vantagem muito grande sobre os outros. É como quando teve o conflito da colonização da América. Chegaram os europeus, pegaram os índios, acabaram com tudo. Eles fizeram o que eles quiseram e o que não fizeram. Quando você tem uma diferença tecnológica, atualmente, eu acho que tem até uma exploração menor do que aconteceu no processo de colonização. Eu acho que o processo foi menos dramático do que aconteceu naquela época. As leis internacionais, suíças, os países que tentam regular a ONU, que tentam estabelecer alguns critérios. Só que, na prática, a invasão do Iraque, por exemplo. Os Estados Unidos não dava nem ir para a ONU. no Bush. A ONU falou para não invadir. O Bush falou, não, vou invadir e pronto. Quem vai lhe impedir? E foi lá e invadiu. Então, eles fazem o que eles bem entendem. Quem tem mais dinheiro, mais poder militar... Que é quem manda no mundo hoje. Ainda é quem manda no mundo. É, quem tem mais poder militar. Então, o que é o da China? E os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão aí sem conseguir pagar o juro da dívida dele. Então, recessão ou não recessão? Espero que eles quiserem. O Amoedo estava citando o caso daquele filme que ele citou de 2008. Qual o nome do filme mesmo? Big Short. Big Short. É, justamente o do Michael Burry que nós falamos. Eles comentam as empresas de auditoria fraudarem, serem coniventes com o processo, sabe? Fraudes escandalosas. O Lehman Brothers. O Lehman Brothers estava fraudando descaradamente durante anos. E vários outros bancos em fraudes menores entraram nesse processo. Quer dizer, e quando quebrou tudo, em vez de serem punidos as pessoas que fizeram um monte de merda, o que eles fizeram? Pediram um trilhão de dólares para ajudar os infratores. E quem pagou esse um trilhão de dólares foram todos os países do mundo que tinham reserva em dólares. Quer dizer, eles se aproveitaram do acordo de Bretton Woods para usar isso aí de forma completamente abusiva. Mas está acabando essa moleza, né? Nós nunca tínhamos ouvido falar em... Exatamente. Esse é um dos pontos. Exatamente. A Bitcoin, ela entra nesse cenário justamente com esse propósito. E esse é um dos pontos que eu acho preocupante porque os Estados Unidos vão entregar de mão beijada esse poder que eles têm assim. Acho que eles vão lutar para tentar, dentro ou fora das regras, por baixo dos panos, eles vão fazer um monte de maracutaia para tentar dificultar isso. Eu acho que eles vão perder essa guerra. Só que no primeiro momento eu não sei como é que vai ser. Tem uma tabelinha, quem sabe o Rodrigo vai achar para a gente, que mostra a duração média do padrão monetário mundial. que começou lá com o escudo português. O escudo português era o padrão monetário. Era a história da humanidade. O que é, Renato? Não deu para escutar. Por favor, fala de novo. Os bitcoins lá. Eu não entendi. Desculpe, Renato. É que está falhando um pouco o seu microfone. É isso. Eu acho que os Estados Unidos vai ser o último, vai ser o país que vai se aproveitar do bitcoin para que o dólar seja a última fiat a existir na história do mundo. se os Estados Unidos desapropriar todos os bitcoins que estão custodiados... Se os Estados Unidos desapropriar todos os bitcoins que estão custodiados nas corretoras, ele vai fazer que nem depois que os Estados Unidos fez o padrão monetário que ele... Você está falhando aí, Renato. Infelizmente, você está falhando e a gente perde o que você está falando. Mas eu acho que era isso. O Renato tem essa teoria de que, ele tem essa teoria de que, eventualmente, quem vai se beneficiar do bitcoin é o próprio Estados Unidos que vai... Porque a teoria é que, eventualmente, nós vamos ter uma moeda lastreada em bitcoin. Então, eu concordo com a moeda que essa é uma das possibilidades mais prováveis. Outra possibilidade que eu acho, os Estados Unidos podem contratar um grupo grande de pessoas que vão produzir uma outra moeda porque já tem muita gente possuindo bitcoin que eles não têm controle de quem são essas pessoas e de quanto tem. Eles podem, provavelmente, criar uma nova moeda, uma nova criptomoeda que tenha as características gerais da bitcoin, mas que eles tenham um controle maior sobre essa situação, especialmente com questões tributárias, que eles possam ter uma maior... Eles podem até fingir que não têm esse controle, mas que, na prática, eles podem ter. Mas aí, precisa combinar com os russos. E, nesse caso, os russos somos nós. Eu vou querer usar a moeda que vai estar sendo controlada, que eu vou fazer compra na farmácia e o cara vai saber qual é o remédio, que coisa que eu comprei na farmácia e que eu posso... A gente não vai querer, mas se a gente gosta de pagar imposto, a gente não tem muita escolha. Não é uma questão de a gente querer. Eu não gosto de pagar imposto, eu não gosto. Tem um monte de coisa que a gente é meio obrigado e não tem muita escolha. Se eles impõem alguma coisa, fica complicado. eu acho que o ideal, e acho que é o que vai acontecer, a média, inclusive por uma evolução social da humanidade, essa questão da bitcoin, eu acho que ela chegou... Eu acho que a bitcoin surgiu mais ou menos uns 50 ou 100 anos antes do que deveria, talvez. Eu acho que ela surgiu... O mundo acho que não está maduro o suficiente para receber a bitcoin, talvez. Talvez esteja, talvez já esteja. O mundo está se adaptando, inclusive esse crescimento rápido que teve da bitcoin, eu acho que é justamente um reflexo de que as pessoas não estavam preparadas, porque se estivessem preparadas, tinham comprado como em 2010. Se as pessoas tivessem percebido o que a bitcoin representava em 2010, 2011, já tinham comprado de um monte. Começaram a entrar depois, porque a TV estava falando, estava todo mundo falando, eles entraram meio que em processo de manada. mas quem entrou no começo, justamente, é a pessoa que já tinha uma visão diferenciada em relação a isso. Então, eu acho que assim, o que o Mendo falou, eu concordo, que acho que os Estados Unidos podem, é um caminho possível, mas eu acho que tem outras possibilidades e algumas delas... Porque em qualquer maneira que seja, qualquer caminho que siga, eu não sei se os Estados Unidos vão conseguir ou não. Não só os Estados Unidos, mas a China, a Alemanha, a Índia, todos os países, os mais ricos da Europa, da Ásia e da América do Norte, eles vão tentar, na medida em que eles puderem, eles vão tentar manter o controle que eles já têm. Ninguém vai querer entregar o osso assim, sem lutar pelo osso. Eles não vão conseguir a longo prazo. Eu acho que em algum momento vai haver um processo de substituição das moedas que estão em circulação atualmente, as moedas físicas. Nem são físicas mais, tem muito mais cartão de crédito do que moeda física. Mas as que têm um lastro vão ser substituídas, eu acho, não sei se propriamente pela Bitcoin, mas pelas criptomoedas ou alguma coisa muito semelhante às criptomoedas. Eu acho que é um processo inevitável. A partir do momento que surgiu essa tecnologia, não tem como mais ela ser boicotada a ponto de desaparecer. Mas, especificamente a Bitcoin, especificamente o Ethereum, especificamente a Litecoin, algumas especificamente, eu não sei qual delas ou quais delas que vão realmente substituir as que estão existindo atualmente. Por isso que eu estou aguardando um pouco mais para ver como vão ser os próximos passos. Porque está muito claro, bancos não estão satisfeitos, Estados Unidos não estão satisfeitos. Inclusive esses bancos, esses novos bancos digitais, os bancos não gostam muito disso. Alguns estão imitando, ou aquele C6, é meio que uma imitação do Nubank, o C6 é do Pactual. Então, quer dizer, eles estão criando versões para tentar combater de algumas formas e ao mesmo tempo estão imitando de outras formas, mas não da mesma maneira. E a Bitcoin, imagina que é possível que os Estados Unidos criem a própria moeda deles, deem um jeito de maquiar para parecer que não é, que eles não têm controle, quando na verdade eles podem ter um controle oculto, a gente não percebe, não saiba. Eles podem contratar um cara que aparece como um raga, parece um novo satoshi, um cara que aparece aí do nada, não sabe que tem uma ligação, que é um representante do governo, ele está sendo patrocinado pelo governo, ele sai por aí dizendo, ah, eu inventei uma nova moeda e tal. O próprio governo financia a mídia para divulgar esse negócio, esse negócio começa a disparar, a crescer, e é uma moeda que por trás, o governo está lá manipulando tudo aquilo, só que está fingindo que é uma moeda como a Bitcoin. A gente vai engolir isso aí sem saber, não tem nem como saber que eles estão fazendo isso. Eu e o Renatão não vamos engolir assim, Renatão. Eu vou cuidar de você, você cuida de mim, para a gente não engolir isso aí. É, Renan, você está contando... Eu acho assim, tem essa possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas tem essa possibilidade que a gente não pode descartar esse risco. Porque tem muita gente grande envolvida nesse negócio que não quer que a Bitcoin cresça, tem gente que quer, a maior parte eu acho que quer, e muita gente que está se sentindo lesado por isso e que quer impedir que ela cresça. E esse pessoal que está impedindo é pessoal grande, é banco, é governo. Então, lutar contra o governo é uma luta dura, porque eles podem, inclusive, mudar a lei para ilegalizar alguma coisa que você está fazendo que é legal. Você está agindo dentro da lei e eles mudam a lei para te ferrar. Então, é muito complicado lidar com o governo. Os bancos é menos, mas com o governo também é bem complicado. Uma ameaça maior do que a criminalização é a captura administrativa, que foi o que você falou, do governo começar a reduzir a fugibilidade, regulamentar. Isso, para mim, é uma ameaça muito maior do que a proibição. Na hora que proíbe, ele perde o controle porque ele não tributa mais, ele não regula mais, ele não sabe mais quem é o endereço. Para mim, a proibição é uma ameaça menor do que a captura administrativa. A questão é que, para haver a captura administrativa, os políticos teriam que renunciar ao interesse deles para buscar o interesse do governo. Porque não é do interesse do político que o governo, que inclusive pode não ser ele daqui a quatro anos, controle absolutamente todas as transações do mundo. ele vai querer proibir. É porque eles têm vários dispositivos legais que eles... Oi? Como? Não entendi. É, porque eles têm vários dispositivos legais que eles podem utilizar para fazer praticamente o que eles quiserem. O governo pode mudar as regras do jogo até, por exemplo, porque teve a crise de 1929. Eles afundaram e não tiveram o que fazer. Em 2018, eles já tinham a possibilidade de imprimir moeda. Eles não tinham como fazer em 1929, mas os países do mundo não estavam lastreados em moedas. Eticamente, eles não deviam ter feito isso. Eticamente, o que eles fizeram em 2008 foi um furto, né? Foi um furto, porque eles desvalorizaram os dólares do mundo inteiro para imprimir moeda internamente. Uma moeda doméstica desvalorizou o mundo todo. Agora, no caso do Bitcoin, eles podem fazer qualquer coisa que eles queiram com o amparo da lei, mudar a lei para que a lei dê amparo a qualquer decisão que eles tomem. E isso é muito complicado, porque você vai combater com quem faz a lei, né? A pessoa que faz a lei e diz o que é certo e o que é errado, é muito difícil lutar numa situação dessas, né? Mas eles, em 1931, fizeram o que eles fizeram em 2018, só que três vezes menos. Eles dobraram a base monetária dos Estados Unidos, expropriando ouro de todas as pessoas a 20 dólares, e depois ele disse que a onça era 35 dólares. Eles dobraram a base monetária em 1931, não é isso? Eles fizeram... É porque quando não era de depósito era o ouro, eles não emitiam ouro, eles não tinham a possibilidade de imprimir ouro. O ouro tem um valor intrínseco, né? O ouro tem um valor intrínseco. Agora, o dólar é papel. O dólar tem um valor abstrato que só existe se você atribui e essas pessoas acreditam que tem aquele valor. Então, eles podem imprimir ouro, mas eles não podem... Eles podem imprimir dólar, mas não podem imprimir ouro. Então, em 2008, teve uma situação que não existia um análogo. Em 1929, não tinha esse análogo de imprimir ouro. Como é que eles imprimiam? Agora, dólar, não só podiam, como fizeram, né? Fizeram descaradamente, de uma forma completamente abusiva, né? E trocar a PEG, porque o PEG, durante mais de 100 anos, foi 20 dólares uma onça. Aí, de repente, passou até 35. E ninguém podia ter ouro, né? Era crime ter ouro, o cara ia preso. Se você não entregasse ter ouro, cadeia e multa, né? Esse tipo de situação com o Bitcoin, você imagina, não é exatamente a mesma coisa, mas eles podem criar um dispositivo legal que eles façam uma coisa parecida, ou eles vão... Eles podem não... Vamos supor que tenha, sei lá, 30% da população comprando Bitcoin. 30% de eleitores, né? Sei lá, 40% de eleitores, eles não vão querer perder 40% dos votos. Mas eles podem fazer como fez o Collor, por exemplo. Se você tem menos de 50 reais, você fica com seus 50 reais lá. O que eu passar de 50 reais, a gente vai confiscar. Então, eles podem fazer isso com o Bitcoin. Se você tem até tantos Bitcoin, tantos satoshis, você não tem problema, você continua com o seu dinheiro. Agora, se você ultrapassou isso aqui, não vale, você não pode, é ilegal, você tem que doar, você tem que, sabe? Mas não tem valor do maior. Vai dizer, perdi a chave, perdi a senha. É isso. Eles podem proibir as pessoas de ter ouro, mas eles não podem proibir o ouro de ter valor. Eles podem dizer o que não vale, mas eles não podem criar ouro, é isso. Eles podem dizer o que não vale, mas tem um problema, que é assim, não se for que eles proibiram, você tem a chave e tal. Só que, se você tentar negociar, você vai estar agindo fora da lei. Aí você vai chegar no lugar, vai chegar na padaria, vai chegar no negócio e vai querer comprar com o Bitcoin. Ele fala, olha, isso aqui é legal, não posso aceitar isso aqui, porque o cara, ele não percebe que ele está, na verdade, conspirando contra ele próprio, porque se o cara recusa Bitcoin, ele está prejudicando todo mundo. Só que ele está com medo da lei, porque a lei tem aquele peso psicológico, o cara, ah, eu não posso, eu vou ter, olha, desculpa, mas eu não vou poder, então, quer dizer, você tem a chave, mas só que você precisa que a pessoa, outras pessoas, recebam as suas Bitcoins, aceitem aquilo como tendo um valor aceitável. A partir do momento que se transforma em ilegal, se o governo transforma aquilo em ilegal, as pessoas acreditam no que o governo diz, na autoridade do governo de determinar o que é e o que não é legal. Então, é difícil você combater esse tipo de coisa. E mesmo que seja possível combater, e mesmo que seja possível combater, como que vai combater? Com uma revolução? Uma revolução é um processo complicado também, né? Por exemplo, a evolução russa, a evolução francesa. Os caras que tomaram o poder, depois que tomaram o poder, passaram a agir do mesmo jeito que quem estava no poder antes. Então, quer dizer, eles estavam reclamando, ah, eles fazem isso, tomaram o poder e fizeram a mesma coisa. Perfeito. Mesmo que tenha uma revolução, será que essa revolução resolveria o problema ou quem entrasse no poder em seguida voltaria a fazer o que o governo estava fazendo antes? Então, é bem complicado esse processo. Eu estava no mudo, eu estava no mudo, mas, olha, você está fazendo uma consideração entre os Estados Unidos. Felizmente, a jurisdição dele é sobre americanos e americanos tem 200 milhão no mundo, 250 milhão no mundo. Lá na China tem 2 bilhão, lá na Índia tem mais de 50 milhão. Quem é o salvador? Quem é o salvador? Tem mais um monte de gente lá que, pelo jeito, vai continuar usando o bitcoin. Então, essa é a grande diferença. Hoje, a gente tem que fazer uma política que iria ser seguida no mundo inteiro. Hoje, não precisa ser seguida no mundo inteiro. E hoje, o Brasil está tendo que ver aí com a desdolarização. Então, se ele faz uma medida dessa, só uma coisinha mais, Renato, o Tim Draper, quando o Nova York começou a querer fazer um, apertar o tourniquete lá contra as criptos, ele deu uma declaração e falou, olha, cara, sabe o que acontece? Nós, entrepreneurs, nós, empresários, nós somos movable, nós somos móveis, entendeu? Cara, mudou a coisa. Agora, não somos nós que temos que pedir para vocês virem aqui impôr seus impostos, é vocês que têm que oferecer a melhor base para a gente, para a gente ficar aqui, senão a gente, como dizia, te atula, pica mula. Diga lá, Renatão. É, o pessoal do Ancapitor está pedindo para eu avisar que quando acabar esse podcast aqui, eles vão fazer um react e eu vou participar. A gente vai reassistir isso comentando do passo a passo lá no Ancapitor. Quem quiser o link está lá no meu Twitter. Renato, não vai ficar falando mal de mim, pô, vê lá, sou teu amigo, caramba. não vai ficar lá. É. não vai ficar lá no meu Twitter. não vai ficar lá no meu Twitter. não vai ficar lá no meu Twitter. Obrigado.